Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos os que estiverem ligados conosco. Eu quero que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, venha revelar, através da sua santa palavra, a vontade dEle para cada um de vocês. No meu entender, na minha fé, na minha conduta, no meu comportamento, que aprendi quando tive o meu encontro com o Senhor Jesus, eu entendo que o primeiro grande mandamento da lei de Deus e que não foi suspenso, não foi extinto, o primeiro mandamento da lei de Deus continua, como também o segundo. O primeiro mandamento diz assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses dois mandamentos, nós vemos a cruz do Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus, quer dizer, primeiro, o relacionamento entre nós e Deus, a haste vertical da cruz, e o segundo, Amarás o teu próximo, quer dizer, nós amarmos o nosso próximo. Então, eu entendo que seja o casamento. A pessoa mais próxima a mim é a minha esposa. E nós damos graças a Deus porque entendemos essa revelação para nós. Mas, no que diz respeito a amar a Deus acima de todas as coisas, no primeiro grande mandamento, significa dizer que ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro do que o pai, do que a mãe, do que os filhos, do que os irmãos, do que os netos, do que os familiares, do que a própria pessoa. Ele tem que estar em primeiro lugar. Se ele não for o primeiro na vida da gente, então ele não vai ser o segundo, ele não faz parte da nossa vida. Isso está claríssimo. Jesus falou isso para o jovem rico. E o jovem rico, ou aquela pessoa que tinha muita riqueza e tal, e queria, e queria realmente agradar a Deus. E Jesus disse, agora você, se quiser, se quiser ter um tesouro no céu, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. E isso é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos executando, porque a nossa vida é colocar tudo à disposição do Deus Altíssimo, para que o Evangelho seja pregado para toda criatura o mais breve possível, porque eu sei, tenho certeza que o meu Senhor está às portas. Então, amiga e amigo, como é que a gente pode amar uma pessoa que a gente não vê, não toca, não sente? Como é que a gente sabe amar as pessoas que estão ao nosso redor? A gente sabe amar o pai, a mãe, o filho, a mulher, o marido, etc. Mas amar aquele que nós não vemos, isso aí, requer entender, entender o que significa esse amar, esse amor. Esse amor, no original hebraico, diz a raf, que quer dizer ser leal, ser fiel, fidelidade, colocar o Senhor em primeiríssimo lugar na nossa vida. Esse é o fundamento, se a pessoa não entender isso, não colocar em prática, então não há relacionamento com Deus, não há casamento, não há aliança com Deus. Então, veja só, Deus falou para Abraão assim, quando Abraão tinha 99 anos, ele disse assim, Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Mas como andar na presença de alguém invisível? Como andar, como andar na presença de alguém que não se pode tocar, que não se pode dar as mãos? Na verdade, minha amiga e meu amigo, é que nós somos humanos e Deus é Espírito. Então, como nós podemos andar na presença de Deus? Como? Quando nós, nós, que somos humanos, pensamos as palavras de Deus, pensamos os pensamentos de Deus, quando nós colocamos os pensamentos de Deus em nossa cabeça, quando nós absorvemos os pensamentos de Deus e mantemos esses pensamentos continuamente em nós, então, quando o fazemos, nós estamos na presença de Deus, quando eu entro em Espírito, quer dizer, quando eu elevo o meu pensamento a Deus, eu estou em Espírito, quando eu vivo pensando nas coisas de Deus, eu estou em Espírito, então eu posso caminhar com Deus e eu posso me guardar do pecado, por quê? Porque eu estou em Espírito e em Espírito, eu não vou cobiçar as coisas desse mundo, em Espírito, eu vou estar bem comigo mesmo, sobretudo, com o meu Deus, porque eu estou pensando como ele pensa, isso é andar com Deus. preste atenção, primeiro grande mandamento é ser leal ao Senhor, mas ser leal, o que quer dizer? Ser leal à sua palavra, é viver pensando de acordo com o que Deus pensa, o apóstolo Paulo disse, pensai nas coisas lá do alto, onde Deus, o nosso Deus reina. Então, eu entendo, nós estamos falando nesses últimos dias sobre os dízimos, o que são os dízimos? Primeira coisa, dízimo não é dinheiro, dízimo não é os valores físicos, os dízimos e ofertas são valores espirituais, valores estritamente espirituais, quando se fala em ofertas, a oferta, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de ouro, de dízimo, não precisa de nada, mas por que que ele instituiu, por que que ele instituiu os dízimos e as ofertas? Ele instituiu os dízimos e ofertas para que nós possamos exprimir para com ele o mínimo que nós podemos fazê-lo de fato e de verdade. Quando você, por exemplo, agora nós estamos nos aproximando do Natal, quantas pessoas já estão se preocupando com o presente que vai dar para o fulano, o beltrano e o ciclano, não é verdade? Então, você está já pensando no presente que vai dar para a pessoa que você ama, para a pessoa que você considera. Aí eu pergunto, quando você vai comprar o presente, quando você vai escolher o presente, primeiro você vê quem, a quem você vai dar aquele presente. porque se for um amigo de trabalho, conhecido, uma pessoa que você considera excelente, mas você não vai, obviamente, dar um presente para uma pessoa amiga, para uma pessoa conhecida, um colega de trabalho, como o presente, o mesmo valor, com a mesma intensidade de amor que você dá para um filho, para uma filha, para a esposa, para o marido, para a namorada, para o noivo, para a noiva. Quer dizer, de acordo com o relacionamento que a gente tem aqui embaixo com as pessoas, então, nós dedicamos um sentimento, nós expressamos, exprimimos aquilo que está dentro da nossa alma. A gente, por exemplo, eu gostaria muito de poder estar aos pés de Jesus e abraçar os seus pés, mas eu não posso fazer isso porque ele é espírito. Então, para exprimir o meu amor, a minha consideração, o meu respeito para com ele, a honra que ele merece, então, eu vou colocar tudo o que eu tenho, todas as minhas forças, todos os meus pensamentos, todas as minhas energias até o fim da minha vida e levá-lo para outras pessoas, tentando ganhá-las para o Senhor Jesus. Então, fazendo isso, eu estou honrando o meu Senhor, porque se eu ganho uma alma, se eu ganho pelo menos mais uma alma, eu já me darei por muito feliz, extremamente feliz, porque eu estarei tirando uma pessoa que antes estava honrando o diabo, agora essa pessoa vai honrar a Deus porque ela conheceu a palavra, porque ela conhece a palavra, porque ela segue a palavra, porque ela vive a palavra que é o Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, os dízimos e ofertas são valores espirituais que referem-se a sentimentos, que referem fidelidade, que mostram fidelidade, que mostram amor, etc. É tão interessante, é tão importante isso, que Jesus disse assim, quando vieres trazer sua oferta ao altar e te lembrares que tem uma pessoa contra você, antes de você colocar, deixa a oferta diante do altar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois volta e apresenta aquela oferta no altar, porque o altar é sagrado, a oferta tem que ser sagrada, a oferta tem que ser santa, os dízimos tem que ser santos, não é qualquer dízimo, não é qualquer 10%, mas tem que ser os primeiros 10%, porque se você gastar os primeiros 10% consigo ou com qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa e usar os outros 90% restantes e colocar no altar, você estará sendo considerada ladra ou ladrão diante de Deus, porque Deus não é dinheiro, ele quer a consideração, ele quer o respeito, ele quer que você o considere como o senhor de tudo que existe nos céus e na terra, inclusive da sua própria vida, ele quer ser o primeiro na sua vida, o primeiro mandamento remete para isso, você colocar o senhor em primeiro lugar, então quando eu tomo os dízimos e levo ao altar, eu estou colocando Deus como primeiro na minha vida, eu estou dizendo, senhor, o senhor me deu, o senhor me deu mil e eu estou aqui devolvendo os primeiros cem reais, digamos assim, são os primeiros, se eu pegar os cem reais, os primeiros cem reais e gastar com qualquer outra coisa e usar os novecentos reais restantes e colocar no altar, já não posso considerá-lo como dizemos, de forma nenhuma, então, esse entendimento, essa consideração, esse respeito de considerar Deus em primeiro lugar na sua vida, isso já vem desde Noé, a Bíblia fala que Noé era um homem justo, que Noé andava com Deus, quer dizer, ele tinha os seus pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus, ele absorvia os pensamentos de Deus e andava de acordo com a vontade de Deus, o mesmo se deu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os servos de Deus, então, amiga e amigo, veja que ele tem que ser o primeiro na sua vida, primeiro do que a sua família, primeiro do que você, primeiro do que tudo, e o Salomão, o rei Salomão, ele diz assim no seu texto, ele diz com muita clareza lá em Provérbios, capítulo 3 e versículo 9, ele diz assim, honra ao Senhor com os teus bens, são ofertas, são ofertas, honra ao Senhor com os teus bens, primeiro as ofertas, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, quer dizer, as primícias, os primeiros frutos, não é qualquer parte, a segunda parte, não pode ser o resto da primeira parte, do total, a primeira parte, honra, honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagados, quer dizer, aí fala de fartura, de grandeza, que Deus vai nos honrar, eu, como eu falei ontem, eu ensinei, eu falei para o Moisés, Moisés, meu filho, se você quer ser honrado por Deus, honre-o, porque se você não honrá-lo, não honrar, ele também não vai te honrar, então eu sei que muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, eu sei que a maioria das pessoas são ignorantes com respeito a palavra de Deus, e essas pessoas não sabem de que o segredo do sucesso é colocar o Senhor em primeiro lugar, é honrar ao Senhor, eu sei que tem muitos crentes que são realmente sovindas, que amam a Deus de boca, de língua, cantam louvores, gastam a vida cantando louvores, mas não honram, não tenham honrado o Senhor em primeiro lugar em suas vidas, porque levam a sério de que os dízimos e ofertas teriam que ser dados pelos sacerdotes, realmente Deus fala com os sacerdotes lá em Malaquias com respeito aos dízimos e ofertas, ele fala diretamente aos sacerdotes, por quê? Por que que ele fala com os sacerdotes? Porque os sacerdotes representavam todo o povo de Israel, ele falando com os sacerdotes estava falando com todo o povo e a cultura judaica, a cultura do povo de Israel era essa, não se precisa ensinar os judeus que eles devem ser ofertantes e dizimistas, porque isso já é uma cultura deles desde a época de Noé, Abraão era dizimista, então, e não havia lei, a lei ainda não havia sido dado a Moisés, Moisés recebeu a lei mais de 400 anos, 500 anos, depois de Abraão. Então, amiga e amigo, eu falo assim para esclarecer aqueles que ignoram a grandeza, a riqueza e o segredo, o mistério da grandeza de honrar-se a Deus com os dízimos e as ofertas. Salomão diz assim, honra ao Senhor. Ele não está falando assim, o sacerdote, só você deve honrar o Senhor, mas o sacerdote vivia de quê? Como é que o sacerdote naquela altura poderia honrar o Senhor com as ofertas e os dízimos? Ele recebia os dízimos e ofertas do povo, porque ele era o representante de Deus e ele, obviamente, ajudava as pessoas mais pobres, eles, os sacerdotes, ajudavam as pessoas carentes, era natural, isso é natural dos judeus, era antigamente, não sei como é que é hoje, mas eu sei que você, amiga e amigo, segredo, resumindo tudo isso, é você honrar a Deus, coloque-o em primeiro lugar, é fácil honrar a Deus de boca, é fácil chegar, aleluia, glória a Deus, levantar as mãos é fácil, ir na igreja é fácil, cantar louvores é fácil, dar umas ofertas qualquer, é fácil, o difícil é ser leal, fiel, que é o que o primeiro mandamento diz, ser leal, ser fiel a Deus sobre todas as coisas, ele tem que ser o primeiro, amá-lo acima de tudo, de todos, Jesus falou isso, aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, aquele que ama seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, seu filho, sua filha, mais do que a mim, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim, como é que eu posso demonstrar esse amor, essa lealdade, essa fidelidade para com Deus, se os primeiros frutos de tudo que meu Deus me dá, eu retenho para mim, não tem condição, entendeu, minha amiga e meu amigo, você que é de qualquer igreja, você é da igreja A, B, C, D, você deve ser fiel a Deus na sua igreja, eu não estou falando ensinando que você deve dar o dízimo na igreja universal do reino de Deus, se você quiser fazê-lo, amém, mas se você fizê-lo, fizer, no, na igreja que você frequenta, amém, faça isso, faça isso, eu duvido que você pastor que repreende, recrimina, que censura, você que se diz pastora ou que se diz bispa ou seja lá o que for, vai rejeitar os dízimos dos seus membros, você não prega porque você tem medo, você tem medo de perder os seus membros, você tem medo, 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 medo de falar a verdade porque você tem medo, 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 medo de perder, eu não tenho medo de perder não, eu vou em frente, se toda a igreja universal do reino de Deus, se todos os membros da igreja universal do reino de Deus saírem da igreja, não tem problema não, eu vou continuar pregando, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar ensinando a mesma coisa, porque a palavra não é minha, a palavra é do meu pai, do meu senhor, do meu Deus, então eu vou continuar falando e não me importa se as pessoas gostam, se elas não gostam, se elas criticam, se elas não criticam, não interessa a sua opinião, amiga e amigo, com respeito aos ensinamentos da Bíblia, não me interessa o seu pensamento, me interessa o que Deus nos tem revelado, nos tem ensinado, e graças a Deus eu não posso reclamar, porque Deus, Deus fez de um trabalho que começou do zero, sem a ajuda de ninguém, rejeitado por tudo e por todos, e fez um trabalho grande por todo o mundo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, quando nós começamos, eu comecei, sabe com o que? Com a palavra, assim como os céus e a terra começaram com a palavra de Deus, nós começamos com a palavra, então ninguém investiu em mim, ninguém acreditou em mim, a não ser a minha esposa, Esté, que acreditou, e também a minha mãe, a minha saudosa mãe, então, amiga e amigo, eu estou falando muito de forma livre, eu estou a cavaleiros, eu não tenho o rabo, desculpa a expressão, preso com ninguém, eu não tenho o rabo preso com doutrina de A, B ou C, eu tenho a minha vida presa à palavra de Deus, e eu vou pregá-la, gostem ou não, eu vou falar a verdade, então, amiga e amigo, você que me ama, você que me preza, você que ora por mim, graças a Deus, pelas suas orações, porque são essas orações, que me sustentam, graças a Deus, então, minha amiga, você que me ama, deixa eu falar para você, eu também amo você, e eu estou aqui, por sua causa, para dizer para você, o segredo, para você viver uma vida, abençoada, de qualidade, não sem aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, todos nós teremos aflições, no mundo, mas, nessas aflições, não fala de fome, de necessidade, de dormir na rua, não fala, de doenças, não, são aflições, da vida, são os problemas, que nós enfrentamos, para, continuar a viver, ora, você, que quer ser abençoado, abençoado, ser fiel a Deus, nos dízimos, e nas ofertas, você que, que é de outra denominação, mas gosta de mim, eu vou dar um conselho, seja fiel a Deus, nas suas ofertas, e nos seus dízimos, porque isso é sabedoria, o rei Salomão diz, honra ao Senhor, com os teus bens, quer dizer, com as ofertas, e com a primeira parte, de todos os teus ganhos, e se encherão, os teus celeiros, e transportarão de vinho, os teus lagares, quer dizer, é uma questão, toma lá, dá cá, mas eu não sou, o ofertante, o dizimista, para ter dinheiro, para ter condições, não, eu não faço isso, porque Deus sabe, do que está dentro, do meu coração, eu o honro, porque a sua palavra, requer isso, ele requer isso, de mim, ele quer ser honrado, por nós, ele quer ser honrado, por você, muito acima, infinitamente acima, de qualquer coisa, ele quer ser honrado, quando você, traz os dízimos, e ofertas, na igreja universal, do reino de Deus, é que as pessoas, não sabem, ou fingem não saber, então, nós temos trabalho, nos presídios, nós damos assistências, assistência permanente, dentro dos presídios, no Brasil, e no mundo, nós damos assistência, aos familiares, dos presos, nós damos assistência, bolsa família, nós damos, prestamos assistência, aos que estão, nos hospitais, nós damos assistência, aos que estão, nas ruas, vivendo, nas, cracolândias, da vida, nós levamos, sopa, para esse pessoal, nós levamos, agasalho, no frio, nós fazemos, a obra social, que ninguém faz, eu duvido, e eu, faço aqui, um desafio, eu duvido, que haja, uma instituição, neste mundo, que faça, mais, caridade, do que, nós, temos feito, agora, é claro, nós não ficamos, tocando a trombeta, por aí, falando, olha o que nós fazemos, não, de maneira nenhuma, Jesus disse, o que fizeram com a mão direita, não olha, só com a mão esquerda, de forma nenhuma, não estenda a mão esquerda, para receber do outro lado, não, nós fazemos, porque nós amamos a Deus, e quem ama a Deus, em primeiro lugar, considera o seu semelhante, então, você não vê, o bispo Macedo, ou quem quer que seja, da igreja universal, do reino de Deus, falando mal, dos homossexuais, das lésbicas, você não vê, a gente falando mal, de ninguém, a gente prega o evangelho, porque, para nós, para nós, o bandido, o mocinho, o ladrão, o salteador, a lésbica, o homossexual, o heterossexual, o que é bom, o que é mal, todos, para nós, são almas, nós não os vemos, como outra coisa, senão almas, a capa, para nós, não interessa, nós queremos, ganhar a alma, dessa gente, então, eu jamais vou levantar bandeira, contra, o LGBT, jamais vou levantar bandeira, de forma nenhuma, porque nós queremos, ganhar, essa gente, para Jesus, e nós, só fazemos isso, porque nós, temos recursos, Deus, nos tem dado recursos, através, dos dizimistas, fiéis, os ofertantes, fiéis, da igreja universal, do reino de Deus, então, nós podemos fazer, o trabalho social, e muitas outras coisas, que fazemos, que eu não citei aqui, sem falar, sem falar, da fazenda Canaã, são mais, são quase 700 crianças, que nós sustentamos, pela manhã, à tarde, e ainda damos, comida, para eles levarem, para casa, as crianças, temos um ônibus, que vai buscá-los, nas suas casas, nos seus becos, pela manhã, e os leva, de volta, à tarde, eles, quando chegam, na fazenda, tomam banho, escovam os dentes, tomam café, comem pão, comem pão com manteiga, queijo, etc, tem o ensinamento gratuito, tem lá o esporte, as crianças, estão sendo tratadas, de forma exemplar, melhor do que qualquer, outra instituição, que tenha, neste mundo, se você não quiser, se você não acreditar, vá lá, na fazenda Canaã, está lá, no agreste baiano, então, amiga e amigo, nós, da igreja universal, do reino de Deus, temos um, um, uma, digamos assim, um sentimento, diferente, para com as pessoas, nós, amamos as almas, agora, aqui para nós, nós, nós não toleramos, nós não toleramos, não toleramos, aqueles, que se dizem, que são cristãos, e negam a fé, que dizem ter, como Jesus, Jesus disse, para aqueles fariseus, os escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir, da ira vindoura, você pode ler isso, lá em Mateus 23, capítulo 23, e lá em capítulo 23, versículo 23, Jesus fala sobre, dízimos e ofertas também, ele fala, que eles, que davam o dízimo, eles davam o dízimo, até do cominho, do endro e da hortelã, que são coisas, são macos, são ervas, que nasciam na porta de casa, até isso, eles davam, os dízimos, quer dizer, eles eram severos, rigorosos, aplicadores da lei, da palavra de Deus, Jesus disse, vocês dão os dízimos, vocês são fiéis nos dízimos, mas vocês negligenciam, o mais importante da lei, que é, a justiça, a misericórdia, e a fé, vocês deviam fazer, dar os dízimos, mas não negligenciar, esses preceitos, mais importantes da lei, então fica aí, minha amiga e meu amigo, mais um ensinamento, para você, se por acaso, você não entendeu bem, essa minha palavra, ouça novamente, e ouça tantas vezes, quantas você puder, para que você saiba, esteja consciente, de que, o primeiro mandamento, da lei de Deus, é honrá-lo, acima de tudo, e de todos, se você quiser fazê-lo, e fizê-lo, e o fizer, você será honrado, por Deus, porque aqueles, que me honram, disse o Senhor, serão honrados, eu também os honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.